Me fala um pouquinho desse ano da ABS, qual é a agenda de vocês para 2022, que é um ano atípico, é um ano eleitoral, é um inferno, e também, se puder, o que vocês esperam para 2023 em função de qualquer cenário, seja qual for o cenário. Começando com 2023, acho que o cenário vai ser extremamente positivo para o setor de tecnologia, devido até ao que eu comentei, vão surgir novas tecnologias, 5G vai começar realmente a entrar na parte, vamos supor, de produção. Então, vão surgir diversas novas soluções, oportunidades, e o mercado vai continuar crescendo. Com relação à ABS, propriamente dito, obviamente, quando você fala na parte regulatória, o que mais pega é a reforma tributária, porque é uma mudança radical. É uma novela sem fim. Então, quando você analisa as propostas que estão sendo colocadas, tanto a PEC 45, agora como a 110, muda completamente, porque é um setor que recolhe ISS, até 5%, não tem crédito, então, de repente, muda para uma líquida muito maior, então, já tem uma discussão que o setor de serviços, que inclui também software, vai ser penalizado, vai ter um aumento significativo de custo. Então, aí a preocupação que a gente tem é o seguinte, vai aumentar o custo de acesso à tecnologia. Então, as empresas, para adquirir tecnologia, vão ter que desembolsar mais dinheiro. Isso vai deixar as empresas menos competitivas, com outras empresas lá de fora, porque o mundo é globalizado hoje. Então, esse é um posicionamento que a gente está discutindo, saber, olha, vai ter um aumento do preço de aquisição, e se isso não vai prejudicar a competitividade de todos. Então, é uma discussão que está na mesa. Obviamente que o outro tema é a inteligência artificial, como a gente já discutiu, que está aí na pauta, a preocupação é que não saia nada enviesado, mas aí tem duas outras pautas, que até a gente estava conversando antes, que eu acho que são sensacionais, e eu tenho, assim, uma paixão, que é a mobilização pela redução da desigualdade, que a gente usar a reciclagem de equipamentos obsoletos para investir em projetos de inclusão sócio-digital, como a gente falou, a tecnologia vem, ela vem, ela vem, mas uma fatia pequena da sociedade tem acesso, e essa fatia pequena consegue se promover, ganhar mais dinheiro e ir. E aquela fatia da sociedade que não tem esse acesso, ela começa a ficar para trás. Então, é uma preocupação da associação em si de como poder ajudar essa fatia ela não ficar tão para trás. A gente não sozinho vai resolver o problema, mas pelo menos contribuir. Então, todo equipamento que é obsoleto, a gente poder trazer para essa mobilização, a gente tem toda uma parceria para reciclar equipamento, e a verba é destinada ao projeto de inclusão sócio-digital, que o próprio doador da máquina define. Então, se você está lá no Amapá, você pode definir que o projeto que você quer apoiar é o que está do lado da empresa, ou se você está em São Paulo, no Acre, etc. E o outro, que é uma coisa que é muito séria, que a gente adotou e tem uma bandeira, que é a ética, que faz parte também dos nossos objetivos, que é justamente tentar levar os melhores padrões éticos para todos os associados da AAB. A gente fez até uma parceria com uma outra associação, que trabalha muito com o governo, para treinar os colaboradores, levar esse conceito da ética, do compliance, que é extremamente importante. Então, a gente está muito preocupado com ter essa visão de ajudar o associado, porque a maior parte dos associados da AAB são micro e pequenas empresas. E eles estão sofrendo muito com tudo isso. E a diária, como a gente consegue promover esses micro e pequenos empresários, a ter uma participação mais ativa, até reciclando seus equipamentos, tendo mais um processo ético até. Porque é simples, Luiz, quando você tem uma empresa, você vai fornecer para o governo, para uma grande empresa, você tem um formulário que você fala, você é sustentável, você é ético, você é um monte de coisa, o cara vai estudando. Sim, 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 sim. E a ideia é que esse sim tenha significado. Porque o cara, quando fala sim, o sim é real. Eu já preenchi várias fichas assim, sim, eu ia botando sim tudo. Aí, no último, tinha uma perguntinha que me pegava, e agora eu tenho que provar tudo que está em cima. E a ideia é justamente isso, para dar embasamento para isso. E outra coisa que é muito importante que a gente tem feito, também devido a essa falta de colaboradores, de talentos, você sabe que a gente está vivendo um apagão de talentos. Então, como essas empresas que são de médio porte ou pequeno porte conseguem reter os talentos? Porque uma multinacional, uma empresa maior porte, tem plano de saúde que são, assim, super robustos. Então, a gente fez uma... Reavaliou a nossa pólice, junto com o Bradesco, de oferecer planos mais competitivos para quem tem até quatro funcionários. Quem tem quatro funcionários, que é o perfil praticamente dos associados, onde ele consegue oferecer um plano de saúde de renome, igual ao que uma multinacional oferece, para os preços mais acessíveis. Então, você consegue reter o funcionário. Então, a preocupação hoje dos pequenos, de como eu mantenho o meu profissional, porque o mercado está muito ruim e as maiores conseguem roubar o funcionário do pequeno ou o salário deles. Oferece um plano de saúde de 10%, o cara leva. Não, Rodolfo, hoje você tem... Não é só a grande empresa aqui fazendo isso, quer dizer, você tem a competição internacional. Tem muito garoto aí que está sendo chamado por empresa lá fora e diz assim, olha, você não precisa sair de casa, vou te pagar, sei lá, 15 mil dólares, entendeu? E você desenvolve aí para mim aí. Isso. E como competir com uma situação dessa? Não, não compete. E aí vai te trazer um outro desafio que a gente está preocupado, que é o Stock Options. Stock Options faz parte da retenção. E estava isso dentro do marco legal da startup, caiu, a gente está tentando trazer de volta com uma outra lei, porque a melhor forma de você também reter um talento é você dar uma participação da empresa. E Stock Options, opções de ações, é uma forma super tradicional de fazê-lo. Você premia o funcionário, se ele cumprir esse seu objetivo, você recebe tantas opções de ações. As escritórias de advocacia já fazem isso há séculos. Só que tem um problema, um problema é que isso não está muito bem regulado no Brasil. É, bom, tá. Tem sempre um porém, né? Tem sempre um porém. Então, é o seguinte, se você oferece para o teu funcionário ser uma startup, hoje, de acordo com a interpretação que existe, isso vai dentro do lerite do cara. Então, é inviável. Então, essa parte de você conseguir competir com ofertas lá de fora, boa parte é você oferecer parte da sociedade, da empresa que você está trabalhando, você retém o talento. O que é que mais cria casos nesse negócio aí é a receita? É o famoso imposto sobre a renda? Você tem os dois, tá? Olha só, você tem a interpretação do Ministério do Trabalho, de juízes, que isso faz parte do salário. E depois você tem uma interpretação do imposto, porque como que é um bem que você está recebendo, querem que você seja, vão ser tributado ao receber a opção de ação, tá? Devido ao valor hipotético que ela terá. Mas aí que está o problema, se você recebe uma opção de ação de uma empresa que é negociada na Bolsa, é fácil você mencionar isso. Agora, se você recebe uma opção de ação de uma startup que você nem sabe o valor dela, é complicado, é complicado. É complicado, você não tem... Então, você está pagando imposto com uma coisa que não vale nada e, de repente, amanhã vai valer menos ainda. E o outro problema aqui... É até uma tendência natural, uma empresa pode nascer para um determinado fim e depois que a tecnologia evoluiu, aquele fim já era, já mudou para outra coisa e aquela empresa já não é mais. Não é mais, é. E o ponto que está acontecendo nesse acesso internacional, obviamente que você falou muito bem que o cara ganha em dólar, né? Obviamente que aí você tem outro lado, o cara tem que montar uma empresa, né? Porque senão ele, como que ele vai estar a entrada nesse dinheiro? E tem um plano de saúde. Obviamente que os jovens não estão nem aí, então o jovem vai lá, porque ele precisa de um plano de saúde, né? Então, ou ele paga por fora, ele contrata com uma pessoa física, né? O cara que recebia 5 mil reais, ele recebe uma oferta de 8 mil dólares. É complicado. Eu estava conversando sobre isso outro dia com alguém do mercado, eu disse, vem cá, mas como? Como é que você vai competir com o dólar do jeito que está? Quer dizer, é bom para o exportador, mas o exportador de mão de obra também é um inferno, quer dizer. Você vai criar um gap aqui no mercado aqui nacional? Tem um projeto de lei que surgiu agora que está dizendo que as empresas estrangeiras que não estão estabelecidas aqui quando fizeram a contratação vão ter que pagar todos os tributos relacionados à folha de pagamento. Mas dificilmente uma lei dessa. Como que um cara, né? A Europa vai recolher os impostos. Não tem nem processo para isso. O cara vai olhar e dizer assim, eu não estou nem aí para você, estou conversando, estou falando com o cara direto aqui no WhatsApp. É, e como que a justiça brasileira vai entrar com uma ação trabalhista? Vai brigar lá nos Estados Unidos, na justiça dos Estados Unidos. O cara da justiça brasileira diz, filho, mas não tem nada a ver se o rapaz quer trabalhar aqui. E para eles, qualquer perrengue, ainda leva o garoto para lá. É, é, é. Tira do país. Paga a passagem e vem para cá. É, vem para cá, bota você aí numa casinha aí, numa pesinha aí, não tem, e o cara vai, porque bora nas Estados Unidos, por que não, né? Agora, vem cá, em relação a essa discussão aí, se não tem também que, de alguma maneira, vocês vão ter que sentar, eu digo vocês, empresas e trabalhadores, através de suas representações sindicais, está na hora de começar esses dois lados a sentar e dizer o seguinte, bicho, nós não estamos mais em 1940. A CLT não dá mais, de alguma maneira, a CLT não cabe mais para esse mundo de hoje. Lamento, né? Não está na hora de, sei lá, formar a área sindical para entender essa revolução que está ocorrendo e, de alguma coisa, de alguma maneira, ser parceira, né? Olha, eu vou te falar o seguinte, na discussão que a gente teve com o Marco Legal desse tratado, que a gente queria colocar o Stock Option para até regulamentar. E a discussão foi tão pesada, dizendo que Stock Option, opções e ações, era uma forma de burlar a CLT. Qualquer inovação que você faça nessa área trabalhista é burlar a CLT. É sempre o discurso mesmo, é padrão. Então, o que acontece? Diante de uma interpretação desse tipo, fica difícil. Fica difícil você falar, olha, não, mas a opção de ação não tem nada a ver com a CLT. Você dá ao funcionário, ao colaborador, a opção de ele ficar sócio do patrão, não é? Mas, não, a interpretação, e por isso que não foi... É uma discussão interessante, porque o cara não aceita de maneira nenhuma, mas ele exige que você tenha participação no lucro da empresa. Então... Qual é a diferença? E o Marco Legal foi discutido um ano atrás. Então, a cultura ainda não está preparada para você ter uma mudança mais radical. Porque a parte da desgeneração da folha de pagamento que os 17 setores conseguiram prorrogar, todo mundo devia ser assim. Não é só 17 setores. A folha não deveria ter tantos encargos, ser tão pesado. Cada um real que você paga, você paga mais um real e 20 centavos, quase. É, a pessoa custa o dobro, cada trabalhador custa o dobro. É viável. E aí você olha para uma empresa estrangeira que não, o cara é um real, não é um real, acabou. não tem como competir no mercado assim. E ocorre que você acaba não competindo até aqui dentro, porque depois que o próprio governo baixou a possibilidade de empresa estrangeira participar de licitação, ela vem, ela, 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 se ela olhar bem, ela vai dizer assim, pô, essa licitação é, para mim, é um pinto. Eu vou gastar quase nada, pô, em função do dólar, não gasto quase nada, e o que eles estão me pedindo de restrição é mínimo, eu topo, entra com um preço bem melhor e o serviço vai lá para fora, quer dizer, uma vez eu questionei isso para o Cristiano, eu falei, Cristiano Reckers, isso não pode ser uma faca de dois gumes, não, isso não pode, de alguma maneira, você está abrindo o mercado para a competição estrangeira de uma forma oficial, quer dizer, eu só quero uma empresa estrangeira no governo, não, não sei, aí o Cristiano, tentou contribuir, eu falei, tudo bem, vamos esperar a prática para ver, não sei como é, na verdade, não estou nem acompanhando, mas pode ser. Mas é um risco se uma licitação não for bem feita, porque você tem risco para os dois lados, você tem risco de um governo contratar um serviço que ele não vai conseguir ter qualidade, porque a empresa está fora. e você tem um outro problema, você exige que o construtor esteja aqui local, em site, você tem o custo de viagem, o custo de um monte de coisa, então, é muito discutível isso, não valoriza. Agora, tem muita interessante o que acontece com essas plataformas aí, bota o escritório de advocacia aí para ser representante comercial, que eu acho estranhíssimo isso, e tem outra coisa, o que acontece, muitas empresas de repente até sediadas aqui para evitar impostos, que é multinacional, falam, tudo bem, eu participo da licitação, mas eu vendo dos Estados Unidos. e aí e aí Obrigado.